ó a conta não tá batendo a conta não tá batendo é nunca bate amor né sempre gasta mais do que a gente ganha tá falando da calopsita por quê é porque a cacá chegou e a gente tá achando que ela a gente tá achando que ela é o macho ou a fêmea se ela for o macho a lula e o toy são fêmeas então ele vai a cacá vai provavelmente namorar com os dois agora se a lula e o toy for macho a cacá é fêmea aí que ela tá ferrado vai ter dois ué hein vamos ver os próximos capítulos nós vamos lá buscar a caixinha ali ó se a cacá for macho tiver duas fêmeas ela tá tá bem para caramba que eu vou te falar tá bem aí eu quero ver um vai ter 500 calopsita mas ele vai ser muito feliz vai safado